Galera, em primeiro lugar, esse não é um vídeo para discutir política, esquerda, direita, quem está certo, quem está errado. Só que hoje está fazendo 55 anos do dia em que os militares tomaram poder aqui no Brasil. E o que o Casal 20 vai fazer hoje, Dani? Gente, o Casal 20 vai levar vocês à reflexão para realmente a gente ver se teve golpe ou não teve. Foi uma ditadura, não foi uma ditadura. Não foi, né? Nós somos professores. E é nossa obrigação levantar esse debate. Então, sem mais delongas, vamos ao que foi historicamente comprovado. Para começar... Censura, né, galera? Vocês sabem o que é censura, gente? Não, né? Censura é quando você quer colocar uma notícia, o governo vai lá e... Corta. E faz o quê, né? Modifica a verdade. Oculta, modifica, reescreve a história. O que me faz remeter a um livro sobre o qual nós já falamos aqui no canal. Deixei até aqui do lado, eu vou pegar para vocês. Esse é o livro, cara. Porque esse aqui, ó, 1984, nós já falamos sobre esse livro. Sobre a importância dele. Cara, toda pessoa tem que ler esse livro, gente. Depois que você lê esse livro aí, a sua mente vai realmente explodir. Porque isso aqui, né, esse livro fala sobre como um Estado pode modificar a verdade, modificar as notícias para fazer você acreditar que uma coisa que não aconteceu, aconteceu, aconteceu ou vice-versas. Vice-versas não, né? Vice-versa. E até mesmo transformar heróis e vilões e vilões em heróis. A censura proibiu peça, filme, livro e... Inclusive música, né? Música. Eu tive um disco, um vinil do Traja Regô, que tinha uma música, né, que a ditadura não gostou, e eles me deram o disco riscado a prego. Ou seja, todo disco que saía da gravadora, ele vinha riscado, porque não era permitido para as pessoas ouvirem aquela música, aquela faixa do disco. Outro fato irrefutável foi a perseguição aos inimigos políticos. As pessoas simplesmente desapareciam, né? Psss, evaporavam. Teve vários casos, o que resultou inclusive talvez na parte mais negra da nossa história, que é outro fato irrefutável. Vocês sabem o que é um fato irrefutável? É o fato que não pode ser refutado, não pode ser... Contestado. Contestado, tá? Isso é inegável, tem registros, tá? Então a tortura, eu acho que foi, assim, uma das coisas mais negras que já aconteceram. É impensável, sabe, você pensar que o governo permitia e fazia isso com seus inimigos, tá? Tem inclusive fotos horríveis, se vocês pesquisarem um pouco na internet, de pessoas que foram enforcadas até a morte, tem métodos horríveis como o pau de arara. Pessoas ficavam de cabeça pra baixo, né? Durante dias até. E aqui eu vou deixar pra vocês a recomendação de um filme chamado Pra Frente Brasil, né? Que mostra como na década de 70, né? Quando o Brasil foi tricampeão mundial, a tortura, a perseguição corria solta aqui no Brasil. E quantas pessoas estavam pra frente Brasil, tava aí o governo militar fazendo uma perseguição. Uma festa, né? Enfim, né? Contra os inimigos políticos, esse filme é com Reginaldo Faria, se eu não me engano. Gente, excelente. Ele tá um pouco datado, assim, na questão dos efeitos lá, né? Visuais, mas... Ainda vale a pena ver. Ah, muito bom. Vale muito a pena. Inclusive, nós fizemos um trabalho na nossa escola sobre essa época do governo militar e deu pano pra manga. Foi um trabalho tão bom, cara, que ele saiu, inclusive, na televisão, né? Sim. Nós abordamos a questão da tortura, da censura, sabe? E nós procuramos de fontes fidedignas, né? Nós achamos nos livros, na internet. Os relatos das pessoas que vivenciaram essa época, dos familiares. Então, tudo isso com provas cabais, né? Então, o Casal Vintes quer encerrar esse programa com a seguinte reflexão. No dia 31 de março de 1964, por acaso, alguém votou pra ter um governo militar pra colocar lá o militarismo no poder? Alguém foi às urnas? Isso foi escolhido pela população? Aí, agora, respondam vocês pra gente. Foi golpe ou não foi? Essa é a reflexão que o Casal Vintes deixa pra vocês. É um beijo hoje, mais ou menos, né, Dani? Beijinho. Até o próximo programa aí. Um, dois, três e partiu! E aí